Vida ou morte é pra valer Não acredito, nem admito que você me abandone Vou a delito, faço um conflito Pra não perder meu homem Tá, tá tudo bem, Pé? Tá, tá, tá tudo bem Eu fui no banheiro, beijei Mas esse olhar em mim, meu Deus É comigo E eu não sei nem porquê Nem vim de graça, hein? Que o Otto tá me esperando Pediu pra ela cantar nossa música, nenha Eu, hein? Nossa música? Ah, nem lembrando de tu? Então fala pra mim aí, fala Olhando na minha cara Ouvindo a nossa música Fala que tu não me ama mais Diz, Neguinho Diz que aquele fogo Aquele carinho todo se acabou Fala Fala que não tem mais nada entre a gente Sandro Tu é o pai do meu filho, Sandro Tu é o homem que eu mais amei na minha vida Tá vendo como a gente ainda tem jeito, Neguinha? Mas também é o homem que mais me fez sofrer Entendeu? Eu cansei, cara Eu cansei mesmo pra mexer Neguinha, eu tô mudada, Neguinha Tô mudada Tô trabalhando pesado Que ótimo que eu te coloquei na justiça Foi pra isso mesmo, sabia? Só pra que tu virasse um homem decente Entendeu? Só pra tu dar um bom exemplo pro nosso filho Mas que eu vou continuar vacilando Mas eu vou te mostrar que aquele Sandro Aquele Sandro meio malandro Já era, Neguinha Vai vir então que a culpa era minha, né? Eu te dava uma boa vida Tu acomodava Sozinho tu tá muito melhor Mas sozinho não tem graça, hein? Quero ficar contigo Acabou a música, né? Ai, meu pai, acabou a música É, acabou a música Assim como acabou a história da nossa vida Entendeu? Então, agora O que eu vou fazer agora? Agora eu vou Voltar pra mesa Voltar pra mesa Porque a Marrom vai pensar Que eu não escutei a música Que eu pedi pra ela Oé Mas o amor não vai acabar assim, não, né? Nós vamos ser felizes juntos Vai Mais entende Fim Vão 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 Vão